Música Bom dia pessoal, estou gravando mais um vídeo para o meu canal E hoje nós vamos falar da política É mentira, hoje é um dia especial Eu vou no walking party, encontro as minhas fãs Eu encontro de fãs no ônibus balada E vai ser muito top, eu acordei há pouco tempo Já arrumei o meu quarto Vou escolher uma roupa, tomar um banho E partiu É nóis lindas, tamo junto, valeu E aí pessoal, terminei o almoço Aqui com a família Olha o Alex É o cantor sertanejo Agora eu vou escovar meus dentes E vou para o walking party É nóis galera linda Amo vocês Aê pessoal, cheguei aqui Olha o ônibus aqui E aí Tudo bem? Tudo bom? Tudo bom Para eu entrar E aí, tudo bom? E aí 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 Olá, estamos aqui com as minhas princesas Eu queria perguntar para vocês O que vocês estão achando? Ah, estou achando muito legal de conhecer Estou muito bom Muito bom Estou chorando E você? Perfeito Muito bom E você? Ai meu Deus, estou achando E aí Estou sem palavras Estou muito lindo Vocês me seguem no Instagram? Sim Sim? Vocês gostam lá? Sim No YouTube Vocês já viram meu vídeo? Já Sim? Sim Sim Meu Deus Eu estou sentindo o chão Eu estou sentindo eu Olha aí Meu Deus Meu Deus É a primeira Isso Gente Gente Quando ele me respondeu no direct Gente 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 Que bacana Festa Festa M conducting Sin O 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 e Música Música Tá acabando! Música Eu queria agradecer a vocês e esse vídeo vai para o meu canal, eu quero que todo mundo se inscreva lá e dá um like no vídeo que eu vou postar, viu? Música 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 Música